Olá, eu sou a Rita Cachaço e este é o Ria Travessar, um podcast sobre mudar de vida. Nesta nova temporada, quero levar-vos ainda mais longe neste tema da mudança. Vamos falar de mudanças de vida, de profissão, mudanças de alimentação, de hábitos e de formas de pensar. Todas as semanas, partilho contigo histórias de pessoas que escolheram o Ria Travessar uma e outra vez, sempre em direção a uma vida melhor, mais verdadeira e mais alinhada com a sua essência. Convide-te a re-atravessar connosco. Este episódio é patrocinado pela Casa Lotus. casalotus.pt Tudo o que precisas para despertar o teu lado zen. Olá, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do nosso Ria Travessar. Hoje vamos ter um episódio muito bonito, muito inspirador. Vamos falar de empoderamento feminino, vamos falar de mudanças, vamos falar de coragem, tudo temas que têm muito a ver aqui com o nosso podcast. A minha convidada de hoje já estava convidada há muito tempo, mas finalmente conseguimos trazê-la. Então, duas boas-vindas à querida Evódia Graça. Olá, Rita. Obrigada. É uma honra estar aqui contigo. Muito bom. Mesmo, acho que tu, desde que ouvi a tua história, pensei, Evódia tem tudo a ver com o podcast de re-atravessar. Tenho que a trazer lá. Tem sempre tudo no tempo perfeito, não é? Exato. Então, agora aqui estás. Obrigada. Então, antes de começarmos a nossa conversa, quero muito agradecer ao nosso patrocinador deste episódio, a Casa Lotus. Então, a Casa Lotus é uma loja online com os produtos todos que nós precisamos para o nosso lado zen. Então, temos tudo o que precisamos para decorar a nossa casa, coisas para yoga, muitas coisas para fazer as limpezas energéticas da casa, óleos essenciais e cristais que eu adoro. Então, espereitem. Casa Lotus, vão adorar. Eu estou fã. E a Casa Lotus também teve a delicadeza de escolher um presente personalizado para cada uma das convidadas. Então, foram ver o que é que cada uma de vocês fazia. E o teu presente, minha querida Evódia, vou-te já dar. Vais adorar. É muito bonito. Não sei se tu conheces. É uma organite. Uau. Conheces? Não. Então, é uma peça feita de cristais especiais para que na tua casa, tudo que é radiações, de telemóvel, televisão, todas essas coisas, possam ser canalizadas para aí. Portanto, faz no fundo essa limpeza da própria, dos magnetismos que não são tão bons, não é? Elétricos. E esses cristais aí dentro, portanto, os azuis são cristais especiais escolhidos para nos ajudar a fazer aquilo que tu fazes, que é ajudar aqui o nosso chakra raiz, a libertar a nossa voz. Então, como no fundo tu trabalhas também com isto de dar voz a outras pessoas, essa foi a escolha da Casa Lotus para ti. Obrigada, Casa Lotus. Eu recebo. Vou por aqui para decorar a nossa mesa. Exato, exato. Eu adoro, tenho em casa vários, assim, tenho um no quarto, um na sala, porque ajuda mesmo a manter assim essa, vamos dizer, essa limpeza dessas ondas menos boas. Obrigada. Então, querida, vamos aqui então à nossa conversa, muito para falar contigo. Tu és uma mulher que tem a mudança incorporada em si e na sua vida e este é assim um dos temas principais aqui do nosso podcast. E portanto, acho que há muita coisa que eu gostava de te perguntar e gostava de falar contigo desde o início da tua história. Eu sei que tu tens uma TED Talk, que aliás recomendo a todos, que depois espreitem para ver um bocadinho melhor, mas não posso deixar de falar do teu início, não é? Da tua início, porque isso é realmente muito inspirador. E conta-me, tu vieste Cabo Verde, começa lá de pequenina, dos teus sonhos, conta-nos tudo. Tens a palavra, que é o teu dom. Obrigada. Sim, eu nasci em Cabo Verde, eu cresci em Santo Antão, que é a primeira ilha no mapa, não é? Que é uma ilha super rural. Então, eu sinto que muito do enraizamento que eu tenho hoje vem dessa evódia que nasceu nas ilhas e que cresceu e viveu vendo o horizonte lá ao longe, mas sempre com muitos sonhos, com uma visão de, meu Deus, o que é que vai ser na minha vida? Um dia quero sair de Cabo Verde. Tinhas isso, já de querer sair? Sim, não era de querer sair, mas eu sou muito de visualizar. Então, imagina, eu lia os livros e eu já me visualizava, quando eu li Anne Frank, eu acho que tinha para aí 10 anos, eu já me visualizava um dia em Amsterdam, a ir ao museu de Anne Frank. Então, como nós crescemos numa realidade onde eu nunca tive televisão em casa, aquilo que despoltava a minha criatividade eram as minhas viagens através dos livros. Então, eu viajava muito pelo mundo através dos livros. Então, naturalmente, comecei a integrar em mim esse desejo de um dia ser grande, um dia fazer coisas que as pessoas nos livros faziam. Há dias eu estive num evento e eu encontrei a Margarida dos livros Uma Aventura e eu lia os livros Uma Aventura e visualizava-me tipo, oh meu Deus, um dia nos Açores, oh meu Deus. E quando eu encontrei a Margarida foi um confronto com a minha criança interior, no sentido de uau, tudo aquilo que eu visualizava nos livros, hoje eu posso até encontrar essas pessoas e falar com essas pessoas. Então, eu tenho muito isso em mim de a mudança que está muito integrada na minha forma de estar na vida tem a ver com esse desejo de saber mais, de querer mais, que está enraizado na minha cultura cabo-verdiana. Mas, respondendo a tua pergunta, eu nasci em Santo Antão, cresci lá, eu cresci numa família que sempre nos estimulou a irmos atrás do conhecimento. O meu pai era professor do ensino primário, a minha mãe tenaveia muito o empreendedorismo feminino. Então, eu, desde muito cedo, eu sabia que os meus estudos eram a única forma de me levar mais longe. Até porque eu não venho de nenhuma família rica, venho de uma família super humilde, comparo com os recursos financeiros, mas que os nossos pais despolutavam em nós trabalharmos aquilo que podíamos fazer, que era, ok, através do conhecimento tu podes ir mais longe. Então, durante toda a minha jornada foi o que eu fiz. E o teu pai como professor, então, ajudava-te também, no fundo, até com esse gosto pelos livros, não é? Pela leitura. Sim, sim, sim. Tanto os meus pais como professores, como o fato também de eu ter sido educada numa realidade muito religiosa. Havia aqui uma dupla jornada de estímulo, a minha forma de estar na vida, muito de focar e aprender, aprender, aprender. E sim, o meu pai influenciava imenso. Tive que fazer um trabalho de desconstrução, porque, imagina, se eu tirasse 19, ele dizia, mas porquê não, 20? Então, ao longo dos anos eu tenho trabalhado, deixar de ser profissionista, que é um, podemos falar disso mais à frente, mas eles foram os meus grandes impulsionadores de ir atrás do conhecimento como uma forma. Exato. Eu hoje não concordo tanto, acredito que o conhecimento é poder, mas é poder se depois colocarmos esse conhecimento em ação. E eu acho que eu tenho esse estímulo dos meus pais de conhecimento é poder, mas tu hoje precisas de entrar em ação. Precisas de pôr em ação, claro. E olha, em que momento é que tu sentes ou caes em ti de uma maneira que sabes que realmente é possível tu saís de Cabo Verde ou tomas consciência que terias que sair de, para conquistar o teu sonho? Como é que tu realizas isso? Como é que eu realizo isso, que eu ia sair de Cabo Verde? Não foi algo muito premeditado. Não foi. Mas a verdade é que eu comecei a ver movimentações de todos os meus amigos que estavam-se a preparar para deixar o país para virem estudar em Portugal ou no Brasil. Ok. E a verdade é que eu era uma boa aluna e eu comecei a questionar por que não eu também. Porque a mensagem que me tinha sido veiculada em casa era de que era para estudar em Cabo Verde, ou seja, entrar numa universidade de Cabo Verde, devido à própria influência da religião dos meus pais, era também uma forma deles me controlarem, estarem por... Ah, de te manter lá, claro. Sim, por perto. Então depois ficou muito evidente em mim que eu queria era vir para Portugal. Então comecei essa jornada de começar a tratar de todas as coisas para vir estudar em Portugal sem o apoio da minha família. Ao contrário de todas as pessoas que os meus amigos, os pais estavam até a fazerem préstimos bancários para eles saírem do país a fazer de tudo. Eu tinha essa motivação de eu vou, não quero saber, eu vou. E eu tinha os meus pais a dizerem, tu não vais a lá. Ok, apoio não só financeiro, mas também moral. Eles não queriam mesmo que tu saísse. Não, nem financeiro, nem moral, nem nada. Que na verdade não eram os meus pais, estava altamente vinculado à religião dos meus pais. Eu já falei disso publicamente noutros podcasts, eu fui educada como testemunha de Jeová e havia ali um vínculo muito forte de influenciar os meus pais no sentido de, olha, melhor eu vou ficar em Cabo Verde. Há muito aquela coisa de, eu hoje compreendo a minha mãe porque eu sou mãe, não é? Mas aquela coisa, imagina, eu sou a primeira pessoa da minha família a sair para estudar no exterior. E para uma mãe é tipo, meu Deus, a minha filha vai estudar em Portugal. Imensos perigos, não é? Sim, ela própria achava que financeiramente eles não me conseguiam mandar para cá estudar. Em segundo lugar, se eu conseguisse uma bolsa, havia aquela crença que estava também a ser impingida pela religião de, olha, mas não pagam a bolsa. A Evódia se calhar vai se meter em maus caminhos. Então era essa a motivação. Não é que eles queriam limitar os meus sonhos. Só hoje é que eu compreendo isso, passados vários anos. Era para te proteger, no fundo, não é? Sim, no início era tipo, ah! E então acabei por, na minha TED Talk que eu falo, diz, dessa jornada, de como é que eu manifestei a minha vinda a Portugal, muito focada em manifestar um grande objetivo, um grande sonho e step by step construir essa jornada até eu sair de Cabo Verde em 2003, com 18 anos. Com 18? Com 18, sim, sim. Eu terminei com 17, tratar de tudo e até vir, eu já tinha 18 anos e na altura eu acabei por ser, imagina, consegui uma bolsa de estudos que em Cabo Verde só deram duas bolsas, uma na Ilha de Santo Antão e outra na Ilha do Fogo e eu fui uma dessas pessoas contempladas com essa bolsa, não é? Bom, tu também eras ótima aluna, não é? Também tinhas essa vontade. Sim, sim, eu era uma boa aluna, eu havia uma prioridade para quem era do interior, então eu demorava mais ou menos uma hora para chegar à vila, à minha escola e muitas vezes nós fazíamos esse trajeto a pé. Então há muitos critérios quando eles estão a avaliar quem é a pessoa que merece essa bolsa e é engraçado que eu hoje trabalho muito, as mulheres, até líderes na política, líderes, empresárias, empreendedoras como nós, essa visão de irmos atrás da vida dos nossos sonhos e a bolsa que eu consegui, que eu na altura ganhei, por incrível que pareça, era uma bolsa para candidatas femininas do meio rural, ou seja, até na minha missão de vida, só fazendo esse trabalho introspectivo de olhar para o meu passado, de perceber que eu fui, houve alguém, neste caso o Instituto Camões, que apostou em alguém pelo fato de ser uma candidata feminina do meio rural. Então a minha própria missão de vida de hoje de ajudar mais mulheres, eu tenho alguns clientes homens, mas eu ajudo mais mulheres, até estar vincado inconscientemente na minha própria história, de alguém que recebeu ajuda e depois hoje podes-te colocar esse conhecimento e toda essa experiência e a minha própria sabedoria à disposição de outras pessoas. Claro, dos outros, bem, espetacular. E deves ter ficado assim, quando te recebeste a bolsa, na altura imagina, uma miúda de 17 anos, mas isso foi mesmo o teu sonho, a tornar-se a realidade, não é? Como é que foi depois toda essa parte até tu saíres de Cabo Verde? Sim. Foi uma grande jornada. Porque no fundo também havia, se calhar, do teu lado algum receio, porque nunca tinhas saído, sequer ali, não é? Uma ilha bastante fechada, então vir para Portugal devia ser assim uma aventura, preciso de uma dose de coragem também para uma menina, não é? Porque aos 17 anos somos meninas, não é? Então vir assim... Eu sou muito corajosa de todas as minhas irmãs, eu sempre fui aquela filha mais Maria Rapaz. Hoje as pessoas dizem, ah, Evódia, estás a mentir, tu Maria Rapaz? Mas eu era muito Maria Rapaz, então eu fazia tudo o que o meu pai fazia. Imagina, o meu pai ia regar e eu metia as galochas que as minhas tias me tinham mandado de França e eu ia regar com o meu pai. Ele ia para aqueles sítios nos confins de Santo Antão que nenhuma rapariga conseguia ir e eu ia com ele. Então eu sempre já tenho em mim esse espírito altamente de aventura, de desafio e de resiliência. Então o que é que aconteceu? Quando fui confrontada com essa possibilidade de não sair do meu país por os meus pais não me estarem a apoiar, eu tive que assumir o protagonismo da minha vida. Hoje sei que foi o primeiro momento da minha vida em que eu assumi o protagonismo e a responsabilidade total pela vida que eu queria e que estava associado ao livro da Anne Frank que eu li com 10 anos. A Anne Frank dizia, como é que ela dizia, que somos a heroína da nossa história, eu sou a heroína da minha história e eu integrei isso muito em mim já com 10 anos, que eu era a heroína da minha história. Então quando eu passo por esse processo de querer vir estudar, eu não sabia que ia ter a bolsa, como é óbvio, mas eu fiz tudo o que tinha que ser feito, candidatar-me. O meu pai começou a ajudar-me assim a escondidas, dava-me dinheiro, se a minha mãe saber, para eu tratar da documentação toda. É um processo altamente burocrático. Hoje em dia nem tanto, mas há 20 anos atrás era muito burocrático e que exigia muito dinheiro e que eu não tinha esse dinheiro, então o meu pai também ia ali ajudando-me e depois já há a fase em que eu já estou colocada na Universidade Nova de Lisboa, já tenho uma vaga, consegui o curso que eu queria fazer, mas eu não tinha como sair do país. Então depois, a meio do processo para ir dois meses depois, fico a saber que eu consegui a minha bolsa e depois de conseguir a bolsa, a bolsa só era válida quando eu chegasse cá em Portugal. Então na minha TED Talk eu falo como é que um dia à noite, em pleno desespero de como é que eu vou sair do país sem dinheiro. A viagem de avião, tu dizes, não é? Quem não estava incluída nessa. Sim, então o que é que eu faço? À noite eu tive uma espécie de, hoje em dia as pessoas mais conectadas espiritualmente dizem uma canalização, tive assim um insight que é, eu vou vender mangas. Mangas? Mangas, vou vender mangas. E porquê que eu ia vender mangas? Porque era o único recurso que eu tinha que era, eu tinha uma mangueira que era mesmo minha, que tinha sido plantada por mim e em Cabo Verde, quando é a altura das mangas, as mangueiras são mesmo abundantes, tipo, andas em cima das mangas. Então foi criar um plano de ação para vender o maior número possível de mangas. Eu e o meu pai até fomos para a ilha de São Vicente, que tínhamos que apanhar um carro e depois barco para ir para outra ilha e conseguimos esse valor, na altura era mais ou menos tipo 600 euros, mas para tu teres a noção, o salário do meu pai nem chegava a 200 euros com o professor. Uau. Ok? Então esse valor era algo inimaginável para uma jovem, sabes? Claro. E muito menos para a minha família que não tinha esses recursos. Conseguir esse valor e sair do meu país e tipo, uau, criou em mim um sentimento de gratidão muito grande, um sentimento de que eu consigo tudo aquilo que eu quiser e mesmo quando eu cheguei aqui à faculdade, eu muitas vezes olhava para os meus colegas quando eles estavam assim tipo a reclamar de coisas básicas e eu ficava tipo gente, se eles soubessem a quantidade de sacrifícios que eu já fiz só para chegar aqui no país, não é? Eu lembro-me de chegar no aeroporto, estava a descer as escadas rolantes, eu nem sabia andar de escadas rolantes, não é? Claro. Aquela visão de criar tipo, eu vou fazer desta oportunidade a melhor oportunidade da minha vida. Então há muitas pessoas que os perguntam, mas de onde é que vem essa resiliência, essa coragem? Não tens medo de mudar, não é? O teu podcast está muito linkado em, às vezes temos que atravessar para que a mudança aconteça e está muito enraizado em mim essa resiliência de, se não estás bem, muda. Assumir o protagonismo no Instagram, eu acordo todos os dias, bom dia protagonistas! E é de que efetivamente nós somos protagonistas das nossas vidas. Isso é muito inspirador o que tu trazes e aí uma parte também muito interessante, que eu acho que em Portugal acontece muito, é que nós temos muita tendência, assim, culturalmente para essa coisa do reclamar, não é? E de facto às vezes convém alguém lembrar-nos, e eu gosto muito de trazer isso aqui, a tua história, lembra-nos muito isso, convém alguém lembrar-nos que, bolas, às vezes os nossos problemas não são assim como nós pintamos, transformamos os nossos pequenos problemas em coisas muito grandes e somos tão abençoados, não é? E temos tudo, e só o facto de vivermos aqui num país onde a maior parte de nós tem realmente possibilidades, não é? de estudar e de ter acesso à saúde e tudo isso. Às vezes é bom relembrar-nos isso. É verdade. Então é um bom tema que tu trazes. Olha, depois daí chegaste e foi sempre de venta em poupa, não é? Fizeste o teu curso. Sim, sim. E percebeste que irias ficar fora de Cabo Verde ou tinhas alguma vontade de voltar? Como é que foi essa tua... Sempre esteve muito presente que eu iria voltar, porque a imigração do estudante é diferente da imigração de quem vem à procura de melhores condições para ficar. E no meu caso, querendo seguir uma carreira académica, era ok para mim depois voltar para contribuir para o meu país. Na altura eu vim fazer a licenciatura em linguística, que era um curso com alta prioridade em Cabo Verde, fiz o mestrado na mesma área, terminei o meu mestrado. Antes de terminar o mestrado eu já estava inscrita provisoriamente no doutoramento, porque a jornada que eu estava a fazer era mesmo de me tornar numa PhD altamente conceituada, até seguir para a catedrática, liderar um mega departamento numa das universidades calvo-verdeanas. Mas depois, e a pergunta que tu fizeste de como é que foi quando eu cheguei cá a Portugal, a verdade é que ao mesmo tempo que eu estava a estudar e que eu percebia que eu era diferente de algumas pessoas, em alguns contextos, por exemplo, não me vitimizar, de sentir mesmo que as coisas não têm que ser tão difíceis. Eu quase inconscientemente comecei a contagiar outras pessoas com essa minha forma de estar na vida. Então, ao mesmo tempo que eu estava a estudar, eu comecei a criar movimentos. Imagina, celebrava na universidade o Dia da Mulher e fazia mega conferência. O Dia da Mulher Africana ou Cabo Verdeana, pedíamos ao reitor para nos dar uma sala e criámos contextos de debate entre nós para nos empoderarmos umas às outras. E, naturalmente, eu comecei a ser reconhecida pelo meu trabalho, não como alguém na área da linguística, mas alguém que estava mesmo a ter um papel ativo e social muito importante aqui em Portugal. Então, toda a minha jornada, ao mesmo tempo que eu estive a fazer o meu percurso académico, eu estive também a criar impacto social. E eu percebi que eu amava tirar as mulheres das suas zonas de conforto. Ou seja, eu própria estava a crescer neste processo e estava a levar outras pessoas comigo. Então, quando eu termino, principalmente o mestrado e isso, estava muito vincado em mim que eu adorava o que eu fazia, mas depois havia um outro lado. E aconteceu que no doutoramento, eu acho que estava bem no terceiro ano, eu decidi ir a Erasmus viver em Paris. Durante um ano do meu doutoramento, fiz um programa de mobilidade em Paris. Durante esse ano, para além de estar a fazer investigação para a minha tese, eu decidi colocar-me no lugar da aluna. Então, na universidade, eu tive um ano a tirar uma espécie de... chamaria-se, se calhar, uma pós-graduação, mas que não era bem uma pós-graduação. Mas é, eu submeti-me à qualidade da aluna de ser avaliada e de aprender como os outros alunos. E durante um ano, de aprender tudo sobre comunicação intercultural e pedagogia. Na verdade, o que eu estava mesmo desejosa era de aprender com grandes especialistas como é que nós podemos usar a comunicação como uma ferramenta, em contexto intercultural, de criar impacto através da nossa comunicação. Mas isto muito intuitivo, não tinha nenhum plano. E o que é que aconteceu? Após o meu ano em Paris, voltei supostamente para terminar o meu doutoramento em Portugal, eu comecei a sentir uma vontade muito grande de regressar. E na altura eu já tinha um grande impacto a nível... Eu era reconhecida pelo meu trabalho cá. Nós liderávamos um projeto que trazia vários líderes até cabo-verdianos para virem debater a realidade política ou social cabo-verdiana aqui. E nós é que inquiríamos esses decisores políticos e não só. Eu volto ao meu país, decidi... Era no auge da crise, sabes? Eu voltei de Paris em 2013. 2013, finais de 2013. E eu vinha quase numa bolha, sabes? E eu chego cá e eu encontro as pessoas numa vibração de escassez, de crise. E eu vivia numa bolha em Paris. Não estava preocupada com a crise porque eu estava num contexto Erasmus em que altamente focada em mim e em beber da experiência internacional aonde eu estava submetida. Eu, na altura, eu era bolseira da Fundação Caluso Gulbenkian. Então eu fiquei na Maison de Portugal, ali na Cité Internacional de Paris, para tu teres a noção que é formada por mais de 40 casas, de 40 nacionalidades diferentes. E dentro deste contexto eu expandi imenso a nível de visão e de forma de estar com as pessoas. E quando eu voltei eu senti, não, não sinto que quero neste momento continuar em Portugal. Eu sinto que preciso de criar mais impacto. E foi quando eu decidi regressar ao meu país. Isto foi mais ou menos em 2014, quando eu regressei. E estive lá, sensivelmente, 4 anos, nessa visão de querer contribuir para o meu país. Para o teu país, isso é lindo, não é? No fundo, aquilo que vieste beber, não é? De levar-te para lá. Isso é muito inspirador e acho que isso se mantém também de algum modo em ti, não é? Essa vontade de poderes contribuir. E depois, sei que tiveste aí uma parte também muito interessante, que foi uma ida aos Estados Unidos para uma bolsa do Barack Obama, não era? Sim, sim. Isso aconteceu por eu estar em Cabo Verde. Eu cheguei a Cabo Verde com esse mesmo espírito. Ou seja, eu, independentemente do sítio onde eu estou no mundo, eu estou sempre preocupada em contagiar as pessoas, em criar impacto, em não fazer apenas o meu trabalho, mas sentir que vou deixando. As pessoas hoje em dia, em todo o lado, as pessoas dizem-me eu vou, olha, tens uma luz, tu chegas no espaço e tu iluminas as pessoas. E eu antes não percebia o que era isso, mas a verdade eu sinto que tenho mesmo um dom que é de gerar positividade à volta das pessoas que estão à minha volta. E em Cabo Verde eu comecei também a fazer isso. Cheguei lá, criei uma espécie de ONG, uma espécie de non-profit, nós não ganhávamos nada com aquilo, mas reuníamos mulheres de todas as áreas, primeira dama, líderes na política, deputadas, todo o tipo de mulheres, ministras. E criávamos espaços de debate, mega eventos, trazia conceitos internacionais com o nome do projeto era Womanized, Empodered, Embelezed, Emancipated. Lindo. E tipo, criávamos um movimento de trazer uma forma de estar diferente e trazer vida, principalmente às mulheres, que muitas vezes estão mais descuidadas de si, da sua autoestima, aceitam o status quo das coisas. E eu comecei a ter muita visibilidade devido a esse projeto, porque ao mesmo tempo que eu estava, não era o meu trabalho, eu quando cheguei a Cabo Verde, quando estava a Caminho de Cabo Verde, uma das coisas que eu fiz e que eu gosto de partilhar, que eu coloquei no meu Facebook oficialmente a Caminho de Cabo Verde e desempregado. E eu lembro de muitas pessoas a mandar mensagens a dizer fica mal tu dizer que estás desempregado e não sei o quê. Mas na verdade o que eu queria dizer é que eu estava aberta a oportunidades. E o que é que aconteceu? Assim que eu cheguei a Cabo Verde, entreguei, sei lá, centenas de currículos em centenas de empresas. Estava mesmo aberta a querer contribuir. E na altura acabei por ganhar um concurso público na Universidade Cabo Verdeana, a única universidade pública para ser professora universitária. Mas, ao mesmo tempo que esse processo estava quase a chegar ao fim e que eu ia ser professora universitária, eu lembro-me de receber uma chamada de alguém a dizer doutora Evódia, eu sei que está em Cabo Verde, está na cidade da praia, ainda é totalmente off record, mas vai haver remodelação governamental e eu vou assumir-me como ministro na pasta de... como ministro da Presidência do Conselho de Ministros e como ministro da Comunicação Social de Cabo Verde e eu quero convidá-la para ser minha assessora para comunicação e imagem. Imaginem, em Paris eu tinha estado a aprender sobre a comunicação. Perfeito. E então, tipo, a Evódia fazer o seu charme, não é? Uau, uau, parabéns, não é? Vou pensar com calma porque ganhei concurso na Universidade de Cabo Verde e a minha visão é mesmo a parte académica, mas vou pensar. Dê-me uns dias para pensar e voltámos a falar. Mas quando eu estava a falar com ele, eu já sabia... Já estava a ver. Exato. Meu Deus! Claro, uma oportunidade. Sim, e não sabia o que era. A primeira coisa que eu fiz foi desligar, ir ao Google, pesquisar o que é que uma assessora para comunicação e imagem fazia, mas sentia que vibrava em mim esse desejo. E o que é que aconteceu? Com toda essa minha exposição, por estar num cargo em que eu era privilegiada e que nós estávamos a criar impacto, o ministro na altura era altamente irreverente e focado em resultados, então toda a equipa estava nessa vibração, nós em pouco tempo estávamos mesmo a criar impacto. E o que é que aconteceu? Abriu candidatura para um programa chamado Mandela Washington Fellowship for Young African Leaders, que foi criado pelo Barack Obama, em que ele, enquanto presidente dos Estados Unidos, criou um programa que dava oportunidade de jovens líderes africanos irem para os Estados Unidos aprender com modelos de liderança nos Estados Unidos, entrepreneurship, public management e etc. E a verdade é que as possibilidades de alguém ser selecionado são muito baixas, mas eu com essa coisa da mudança, why not, eu acabei por submeter a minha candidatura e sei lá, seis meses ou oito meses depois, fiquei a saber que eu tinha sido uma dessas pessoas selecionadas, para tu teres a noção, num universo de mais de, sei lá, milhares e milhares de candidaturas. Imagino, imagino, claro que sim, imagino. Mas isso é tão giro, porque repete-se na tua vida, não é? Outra vez, mais uma vez, a vida te presenteia com algum, parece-me a mim, reconhecimento também da tua abertura, não é? Esta agir da tua disponibilidade e da tua vontade e até da tua missão, não é? Porque está tudo organizado de modo a que tu possas continuar a fazer o teu trabalho. E a partir daí, pronto, então aí ninguém te agarrou mais, não é? E ficaste mais até aquilo que tu fazes hoje, não é? Sim, sim. Tudo isso contribuiu muito para aquilo que tu és hoje e que tu fazes hoje, que é de facto um trabalho muito de empoderamento feminino. Eu acho que se tivéssemos que resumir, seria assim, empoderamento, empreendedorismo, sempre muito ligado ao feminino, não é? Estou muito conectada com as mulheres, porque no fundo hoje, quando nós olhamos para os empreendedores e para as empreendedoras, o que é que é a nossa entrega? O que é que tu entregas como especialista? Tu entregas a tua transformação, não é? Muito daquilo que tu vivenciaste, as curas que tu tiveste que fazer, toda a tua experiência, toda a tua bagagem, tu colocas isso ao servir. Então, apesar de eu acompanhar também homens, mas o meu público, a minha missão está muito conectada com o feminino, porque é eu entregar a minha experiência, tudo aquilo que... é como eu ser a minha cliente transformada, não é? A minha cliente hoje em dia é Evódia, que queres fazer essa jornada, não é? E com o programa do Barack Obama, isto ficou muito claro em mim de... Ele disse uma frase que eu até falo na minha TED Talk, que é... Ele parafraseou John Kennedy ao dizer, Regressem aos vossos países e em vez de perguntarem o que é que vocês podem fazer, o que é que os vossos países podem fazer por vocês, perguntem antes o que é que vocês podem fazer pelos vossos países. E eu acho que foi mesmo a virada de chave minha nos Estados Unidos, sabes? De compreender que a minha missão ia mais além do que títulos, do que ser uma grande catedrática, do que ser uma professora universitária de sucesso, de... muitas pessoas achavam que eu ia seguir um caminho a nível político, de um dia ser ministra, de alguma coisa ligada às mulheres, mas na verdade é... o que estava no meu coração e que ficou claro nos Estados Unidos é que é sobre criar impacto principalmente com as mulheres, de incentivar cada vez mais, principalmente as novas gerações nessa jornada de... de que nós podemos muito mais, nós podemos muito mais, não é? Eu poderia contentar-me com ficar no meu país. Não significa que ficar no meu país é errado, não é? Mas que eu podia contentar-me em fazer lá uma licenciatura e tal. Mas a verdade é que a bagagem que eu tenho de tudo o que eu já experienciei em vários países onde eu já estive, permite-me hoje ser uma pessoa diferente. Hoje fala-se muito em diversidade e inclusão. E para mim diversidade não é só eu ser africana, só eu ser cabo-verdiana, mas todas essas experiências diversas que fazem de mim um ser humano muito completo, sabes? E para mim nos Estados Unidos foi regressar para o meu país, a seguir a... regressei para Cabo Verde e eu estive lá sensivelmente um ano e tomei a decisão de que eu queria mesmo parar. A minha decisão não foi empreender, eu precisei de parar e olhar para mim. Há episódios onde eu já partilhei mesmo que eu estava tão numa de me conectar para o meu propósito e que eu adorava o que eu fazia, mas eu já não me revia nessa forma de estar, que eu entrei em burnout. Então eu antes de começar a empreender, eu tive que me curar, não era curar, eu tive que parar. E foi nesse lugar de parar, na altura eu regressei ao meu país, só aqui em Portugal. Ao meu país não, é ao meu país Portugal também, mas eu estava em Cabo Verde e regressei a Portugal. E foi aqui em Portugal que eu soube que eu estava em burnout, porque em Cabo Verde não me diagnosticaram burnout, eu só tinha ataques de ansiedade, achava que ia morrer, ia de urgências ao hospital. E na verdade era essa incoerência de estar a fazer um trabalho que até criava impacto, mas na verdade eu queria algo totalmente diferente. Olha que tema tão interessante. Vou fazer só uma pausa aqui porque este é um tema que eu tenho ouvido falar imensas vezes e acho muito bonito, estás a trazê-lo, porque às vezes as pessoas têm uma ideia de que só quando nós estamos realmente em fases da nossa vida, em perigos que odiamos e coisas que não gostamos nada e fases de vida muito difíceis, é que isso acontece. E não é verdade, às vezes nós até já estamos no nosso caminho, até já estamos numa fase, não é, como tu estavas, não é, tu aí já estavas alinhada, mais ou menos, já tinhas feito muita coisa e ainda assim nós todos somos humanos e corremos o risco de ultrapassar os nossos limites. Sim, sim. Facilmente. E nós mulheres, não sei se corre aqui o risco de ser injusta com os homens, que isso também certamente acontece, mas acho que nós mulheres caímos muito nisso, não é, com muita frequência de ultrapassarmos os nossos limites. Sim, sim. Limites físicos e emocionais, não é, porque no meu caso o burnout está muito associado a limites principalmente físicos, de excesso de trabalho, que depois acaba por afetar os outros níveis, não é. Mas no meu caso era, eu estava quase a fazer duas jornadas, eu tinha jornada que das 9 às 5 pagava as minhas contas e das 5 até da madrugada o lado social com a mulher, com o empoderamento da mulher, que fazia mesmo brilhar os meus olhos. Eu podia ir dormir às 3 da manhã e estava altamente feliz porque estava conectada com uma visão. Só que não era coerente porque eu às 8 da manhã eu tinha que estar no trabalho. Agora ninguém aguenta, não é? Sim, aqui em Portugal nas multinacionais tu podes entrar às 9, em Portugal em Cabo Verde entra-se às 9, às 9 não, às 8. Então eu às 8 estava no trabalho. Então criou aqui essa incoerência que estava associada a uma dupla jornada em que eu tive que tomar decisões. E a minha ao tomar decisões era eu preciso cuidar da minha saúde, se continuar assim eu vou morrer. Eu ouve, lembro-me de estar com a minha prima nas urgências e deixar tipo, eu tenho alguma coisa, eu vou morrer. Mas ao perceber que todo esse desalinhamento era para eu fazer as perguntas certas que hoje eu faço aos clientes que eu acompanho de o que tu queres para a tua vida? Qual é mesmo o legado que tu queres deixar no último dia da tua vida? Como é que tu queres ser lembrada um dia quando tu não estiveres aqui? Quando eu respondi a essa pergunta eu comecei a sentir que eu queria ser uma menina Obama. Sabes? Alguém que me empoderou, que me deu ferramentas, criou condições que eu estivesse exposta a uma realidade. Eu estive dois meses e tal nos Estados Unidos e foram dois meses que eu... Dois anos a nível de crescimento, sabes? E de como é que de repente eu tenho acesso a essas oportunidades que outras pessoas não têm acesso e eu não posso transformar isto numa missão. Então com o Obama ficou muito claro de que eu queria usar o empreendedorismo como uma forma de estar na vida e de levar, desculpa, de levar transformação para milhares de pessoas. E aí já nem era o John Kennedy no sentido de regressem aos vossos países. E é tipo, regressa para o mundo. Regressa ao mundo, espalha a mensagem. Então hoje, independentemente do sítio onde eu estou, eu não estou preocupada se é o meu país, se não é o meu país. Eu sinto-me que sou caberiana, que eu sou portuguesa. O que interessa é que a minha mensagem está a chegar a milhares de pessoas, principalmente através do digital. E acho que esta é uma mensagem mesmo muito poderosa que podemos deixar aqui para as pessoas, que é fazer a pergunta de se no dia em que for o meu último dia aqui na Terra, como é que eu quero ser lembrada? Porque se criarmos uma visão extraordinária de, eu visualizo-me a impactar milhares e milhares de pessoas, a ensinar muito daquilo que eu sei para pessoas que não têm acesso a esse conhecimento, nós criámos um plano de ação para lá chegar. E há sete anos que eu empreendo, desde que eu regressei para Portugal, coincidiu com uma dupla jornada, porque entretanto fui mãe dos meus dois filhos, que foi assim uma jornada muito pesada de empreender, engravidar quase no início da minha jornada como empreendedora. Ok, acalhou mesmo nessa altura. Sim, mas a verdade é que eu hoje sinto-me mesmo a cumprir a minha missão. Sete anos depois eu criei um negócio com um posicionamento totalmente disruptivo no mercado e eu em seis meses consigo ajudar qualquer mulher que esteja a começar do zero a lançar um negócio. Isso é maravilhoso. Vamos lá falar então naquilo que tu fazes exatamente. Então, tu trabalhas com mulheres de qualquer lado do mundo, portanto pode ser Portugal, Brasil, Cabo Verde, porque trabalhas muito na área digital, não é? Sim. E ajudas as mulheres a poderem começar os seus negócios ou manter-os. Explica-me um pouco como é que funciona. Eu tenho quase, o meu negócio tem para ir três braços. Um dos braços mesmo fundamentais que foi, vem do Obama, foi trabalhar o mindset de líder das mulheres. Então eu trabalho com muitas mulheres líderes, executivas, empreendedoras como tu, que têm negócio, pessoas na política, pessoas em carros como primeiras damas e isso. E eu trabalho muito este mindset de criar um plano de ação a nível de posicionamento e da autoridade dessa pessoa que quer também criar legado e quer fazê-lo com mais... Em qualquer área que a pessoa trabalhe. Em qualquer área, sim. E queira fazê-lo de um lugar de mais confiança, de mais assertividade, de ter uma mentora altamente experiente que consiga ajudá-la nessa jornada. Porque nós mulheres, principalmente, independentemente, eu acho que todas as mulheres são líderes, o que acaba por acontecer é que nós muitas vezes não nos revemos como verdadeiras líderes. E às vezes chegamos, por exemplo, tu és líder na tua área, chegas à liderança, diz-te o que tu estás a fazer hoje com o teu negócio de impactar a vida das pessoas, mas muitas vezes tu não te sentes que és uma líder, que estás a criar impacto. O Obama não é líder ou não foi líder lá enquanto presidente porque chegou ao cargo de presidente. É porque ele cria impacto a nível social. Então eu levo muito esta mensagem de que é possível trabalhar essa liderança feminina numa forma de estar que não tem que ser igual aos homens, porque temos toda a nossa essência feminina, magnética, a nossa forma única de estar na vida. E depois, como eu nos últimos sete anos criei um posicionamento, eu trabalho com posicionamento high ticket, eu ensino às mulheres como é que elas podem cobrar muito bem pelos seus produtos e serviços, que está muito ligado a trabalhar as nossas crenças limitadoras, a tudo o que está na nossa ancestralidade, de que nós não somos merecedoras de sermos bem pagas. Então o que eu faço é, uma mulher como tu, que já tem um negócio digital e que tu sintas que tu queres faturar dez vezes mais o que tu estás a faturar, vamos juntas nessa jornada. Mas também há outras mulheres que querem começar como eu comecei há sete anos atrás. E aí eu uso toda a minha expertise para juntas criarmos do zero, lançarmos, ir à televisão, a todo o sítio onde a pessoa queira estar, de fazer exatamente o que eu fiz comigo. Isto é o que eu faço a nível de apoio, a nível de suporte para as mulheres que eu acompanho, mas depois há algo que eu faço que é o meu terceiro braço e que eu adoro, que é levar esta mensagem de... Não é bem o empowerment para as empresas... Em palestras, em todos os sítios onde eu sou convidada para estar, de levar este mesmo... Este lifestyle, não é? De que nós podemos ser tudo aquilo que nós queremos. Há pessoas que às vezes estão em empresas e que não se vêm a progredir ou chegam a determinado patamar e sentem que já está tudo ok. E muitas vezes o que eles precisam é mesmo de um boost, de alguém que já experienciou estar em várias... Em diferentes situações em que precisou de reinventar-se. Então, gosto muito de levar a minha TED Talk, que é assuma o teu poder, lidera a tua vida. E eu gosto muito de levar essa mensagem de que não existem mesmo impossíveis se nós estivermos dispostos a pagar o preço. Certo, certo. Bem interessante. Tens assim um trabalho bem diversificado. Mas há uma parte aí que eu também queria falar, porque acho muito interessante falarmos, que é a questão da imagem. Tu também tens aí uma parte do trabalho que é muito ligada a isto da imagem, da nossa imagem feminina, não é? E este é um tema importante de ser trazido. Que imagem importa? Claro. Eu costumo dizer que quem não é visto não é lembrado. E a verdade é que a primeira impressão é aquela que nós criamos quando chegamos, não é? E é engraçado que hoje eu só trabalho a imagem dos líderes que eu acompanho, por exemplo, executivos, até uma mulher que queira posicionar-se no digital. Eu ajudo também nesse trabalho, mas eu nem comunico muito sobre isso. Não é um serviço que está disponível no meu site, porque é mesmo para quem está comigo nessa jornada. Tu não chegas a mim, olha, Vod, eu quero fazer uma consultoria de imagem. É uma das... É uma parte do trabalho de quem está a caminhar contigo. A minha metodologia, que é o Empower Me, está dividida em três pilares, que é o Show Up, o Speak Up e o Stand Out. E para mim o Stand Out, que é o posicionamento, só é conseguido quando nós estamos muito bem alinhadas a nível de autoconhecimento, de desenvolvimento pessoal e depois o Show Up, o Speak Up, que é como é que nós usamos a nossa voz. Um dos meus trabalhos que eu hoje descobri, há dois anos que eu faço isso, é... Eu ajudava os líderes, mas depois era preciso algo mais que era prepará-los para eles serem bons palestrantes, bons speakers. Então, eu dou várias respostas aos meus líderes que eu acompanho. Então, criar... Hoje em dia eu sou treinadora de TEDx Speakers. Eu preparo pessoas que vão subir em palco os TEDx. E tudo isto foi de perceber que a imagem importa. E muitas vezes, principalmente... Olha, hoje eu não tenho tanto esse desafio, mas em plena pandemia, quando estávamos todos confinados e eu falava muito de imagem, eu era altamente criticada por muitas pessoas do mundo da espiritualidade que diziam que a imagem não importa, é o meu eu interior, é a minha conexão com o universo, com Deus e etc. E não é verdade. Eu lembro-me de responder a uma pessoa e aí eu fui altamente assertiva que foi. Olha, podes fazer o reiki todo da vida, fazer meditações todos os dias, fazer os rituais todos, que todos nós fazemos, mas tu vais a uma entrevista de emprego ou vais fazer um pitch de vendas num grande palco e tu não estás vestida, que esteja alinhada com a tua essência, porque não é vestir para o outro, é também vestir alinhada com a tua essência. Essa aqui é a questão, não é? Se for para uma entrevista de emprego, podes ter a certeza que se eu estiver muito bem posicionada, se estiver altamente alinhada, eu vou conseguir a entrevista, eu vou conseguir o emprego e tu não vais. E se for fazer um pitch de vendas, se tu fizeres um pitch de vendas em que tu não te sentes na tua melhor versão, a tua imagem não comunica liderança, não comunica posicionamento, as pessoas não te reconhecem como um líder, podes ter a certeza de que eu vou a seguir fazer o meu pitch de vendas e eu vou passar-te à frente. Então, para mim, hoje em dia, já há mais pessoas a falar, há imensas pessoas a formarem-se na área, graças a Deus, por quantas mais pessoas falam disso, mais essa mensagem passa. Até porque tem a ver com coerência também, não é? Eu acho que, desde que não seja uma prisão, não é? Então, assim, pelo menos o que eu sinto é, ok, se calhar há dias que me apetece estar mesmo, não é? E tu também. Sim, sim. Não é que realmente nos, até empodera, embeleza, nos dá um estímulo quando nos arranjamos, não é? Às vezes a pessoa está mais triste e vai, põe uma roupinha, não é? E isso dá-nos assim uma, então é uma coerência também interna e externa, não é? O que está fora é sempre um reflexo do que está dentro e isso pode ajudar até, o caminho também é o contrário, não é? Eu tratando do que está fora até começar a animar também o que está dentro. Sim, sim. Experimenta, por exemplo, num dia mau, que tu dormiste três horas, os teus filhos acordaram ou tiveste uma insónia, experimenta trabalhar em casa de pijama o dia inteiro e vais medir a tua produtividade. Depois experimenta acordar de manhã, tomar um banho, vestir uma boa roupa, não precisa de ser uma roupa de gala. Claro. Veste-te bem, se calhar pões um bocadinho de maquilhagem para te sentires um bocadinho mais bonita e mede a tua produtividade. Às vezes mais do que impingir as coisas é incentivar as coisas a experimentar. Sim, a produtividade e até, digo eu, até também o próprio estado de espírito, o ânimo, não é? Sim. Não é? Que se calhar contribui para a pessoa. Um dia que até iria ser um dia mesmo chato, estragado, já ter ali um brilhazinho. Então é isso que tu dizes, experimentar. porque o estado de espírito determina várias coisas. Sim. A produtividade, a forma como tu vais lidar com outras pessoas, não é? Por exemplo, eu num dia não, e eu tenho dias não, todos nós temos, é o dia em que eu ponho uma roupa vermelha. Por exemplo, a nível de consultoria de imagem, uma das coisas que eu ensino aos meus clientes é as cores que favorecem mais cada tom de pele. E por exemplo, o preto. O preto não está na minha paleta de cores. Então eu, e eu nem gosto muito de preto. Mas se tu me vizes de preto, tu podes ter a certeza. A Evódia está num dia mil por cento. Ah é? Ao ponto dela até se vestir de preto. Até se pode vestir de preto. Sim. De estar tão bem. Num dia não. Eu, como eu tenho esse autoconhecimento, num dia não, eu nunca ponho preto. Porque eu sinto que o meu humor, a minha autoestima, não é autoestima, mas a minha vibração vai baixar mais. Então é o dia em que eu, se calhar, ponho um batom vermelho e ponho uma roupa vermelha ou uma cor assim que me traga mais vibração. Por exemplo, o branco. O branco está muito associado a estado de paz e tranquilidade. Então, olha, hoje estou num dia em que eu estou aqui contigo, depois eu vou estar com a minha equipe a gravar, estamos a preparar um evento e eu vou ver o hotel e eu quero estar conectada com a minha entrega que eu vou fazer. Estou. Escolho o tarde branco. Mas branco não está na minha paleta de cores. Então é um autoconhecimento não para impingir ferramentas às pessoas, mas para depois as pessoas terem liberdade de usar essas ferramentas para fazerem exatamente aquilo que quiserem. É muito interessante. A cor tem vibração, de facto. Nós sabemos isso em relação a tantas terapias que usam a cor, que é mesmo a cromoterapia, porque não também saber que isso na nossa roupa que nós colocamos no corpo também tem impacto. Olha que tantos temas interessantes. Adoro. Olha, Ivódia, já aqui assim também a começarmos em jeito de terminar aqui o nosso episódio. Há muita coisa ainda que podíamos falar, mas eu queria que tu me falasses um pouco. Já deste aqui uma série de conselhos e dicas e sugestões, mas para estas pessoas que nos estão a ouvir e que de algum modo elas podem estar identificadas contigo em alguma das fases de vida que tu falaste, de mudança, de conquista de sonhos, porque eu acho que tu trazes muito este tema dos sonhos de tornar-se realidades. O que é que tu dirias para as pessoas como uma sugestão, uma dica, um conselho, uma frase que seja? Sim, um conselho assim muito rapidamente é, eu convido muitas pessoas a pararem para criarem uma visão extraordinária do seu futuro, sabes? A minha vida só passou mesmo a fazer mesmo sentido, é algo que eu quero muito ensinar no futuro, que é quando nós paramos para escrever em todas as áreas da nossa vida o que é que nós queremos para nós, mas escrever como se não houvesse limitações nem de tempo, nem de dinheiro, nem de nada. Quando eu escrevi essa minha visão e depois transformei isso num vision board que eu gosto de chamar mais de um vision board acompanhado de um action board, que é começar a dar os passos para chegar aonde eu quero chegar, que ainda nem de longe cheguei aonde eu quero chegar, mas tendo por base aquilo que eu parei e escrevi. e eu às vezes olho, há dias olhei para a minha visão deste ano, porque tenho a visão a longo prazo, mas depois tinha a minha visão. Faz anualmente também. Sim, sim. E eu olhei e eu disse socorro, eu já conseguiste tudo. Percebes? Começamos a nos surpreender com coisas que nós intencionalmente escrevemos e começamos a dar os passos certos. Então se há alguém que nos esteja a ouvir e que esteja a pensar em fazer uma grande mudança antes de tomar, seja qual for a decisão, é parar para, olha, essa é a mudança que eu quero. Imagina que é deixar um trabalho por conta de outra e para criar um negócio que tenha impacto junto da vida das pessoas. Criar a visão extraordinária de como é que será a vida perfeita dela daqui a dois anos. Não apenas olhando para o dinheiro que a pessoa vai ganhar, mas também para o impacto. Eu estou na fase de escrever o meu livro. eu visualizo pessoas que não têm acesso financeiro para comprar as minhas mentorias que são high ticket a ter acesso a esse conhecimento. Então visualizo-me a dar autógrafos para muita gente. Visualizo o meu livro a ser quase uma mensagem que vai chegar a imensa gente. E quando nós colocamos nesse lugar de uau, isto está enraizado em algo que eu parei para escrever, quando os desafios aparecerem, os problemas aparecerem, vai ser impossível nós não tentarmos não, nós não darmos os passos certos para contornar esses desafios. Porque muitas pessoas desistem a meio da jornada porque o sonho não está bem arraizado. As pessoas que desistem dos seus sonhos é porque a pessoa não está ali bem arraizada naquilo que quer conquistar para a sua vida, sabes? Eu tenho um sonho que ainda não posso falar. É impossível eu desenraizar-me desse sonho apesar de estar a encontrar obstáculos ao longo dos tempos porque eu sei que eu vou lá estudar. Então acho que este é o conselho que eu daria para as pessoas. Perfeito, perfeito. Eu acho ótimo e é um excelente conselho. E agora diz-me quem nos está a ouvir e quiser realmente aprofundar tudo isto contigo e trabalhar contigo e conhecer o teu trabalho, onde é que te pode encontrar? Então, em todas as minhas plataformas eu estou como Evode e a Graça. É um número super fácil de encontrar porque eu acho que sou só eu. Evode e a Graça em todas as plataformas digitais e no meu site é evodeagraça.co e aí tem acesso aos meus serviços, à minha jornada e mesmo através do Instagram a minha equipa está lá mas sou eu que vos respondo, eu gosto de responder. Exato, e é bem inspirador seguir-te assim, bem empoderador. Olha, obrigada pelo teu trabalho por tudo o que tens feito e tanta gente que tens inspirado. Obrigada, tu também. Bonita caminhada. Obrigada. Muito bom ter-te aqui. Obrigada, querida. Obrigada a todos, mais um episódio aqui este cheio, cheio, cheio de inspiração para continuarmos a prosseguir os nossos sonhos, não é? Seguir aquilo que sonhamos. Então vão se inspirar e escrever como Evode e sugeriu, parar e escrever tudo aquilo que querem conquistar. E eu quero conquistar que este podcast se mantenha por muito tempo, portanto vou-vos pedir que subscrevam o canal, partilhem com os amigos para podermos continuar a fazer o re-atravessar crescer e chegar a mais pessoas. Agradeço muito à Casa Lótus, uma vez mais ter patrocinado este episódio e os lindos presentes e coisas que têm à venda no seu site. Vão lá espreitar também a Casa Lótus. Um beijinho para todos e encontramos-nos então no próximo re-atravessar. Até lá! Este episódio foi patrocinado pela Casa Lótus casalotus.pt Tudo o que precisas para despertar o teu lado zen.